A devastação no meio ambiente e os impactos ambientais causados pela falta de interação do homem com a natureza. O trabalho intradisciplinar está sendo realizado pelos acadêmicos de engenharia ambiental da FANAM. Eles pretendem mostrar a todos as causas negativas que são tão nocivas quando faltam as ações necessárias para uma boa preservação de um dos nossos bens mais preciosos, o meio ambiente. Os acadêmicos de engenharia ambiental tiveram também a preocupação de mostrar o quanto é importante para as comunidades a construção de aterros controlados para a coleta do lixo em todos os municípios. Aqui, por exemplo, foi construída uma maquete mostrando a importância do aterro controlado da cidade de Carlos Chagas que na realidade já resolveu em grande parte o problema do lixo que antes era jogado em qualquer lugar colocando em risco a saúde da população. Então, Carlos Chagas tem cerca de 20 mil habitantes. A empresa que faz a coleta lá coleta cerca de 260 toneladas de lixo ao mês incluindo o Mairinque, o Presidente Pena e Epaminona Zotônico. Depois que o lixo domiciliar e comercial é coletado, ele é levado cerca de 8 quilômetros ao destino final que é chamado de aterro controlado. Como funciona o aterro controlado? É construído valas e dentro dessas valas é depositado o lixo. Depois de depositado, eles vêm com um trator e fazem a compactação do lixo. Depois eles vêm e aterram. Só que não tem o tratamento do chorume. Então, todo chorume, ele contamina o lençol freático. Mas o aterro controlado é intermediário, né? Entre o lixão e o aterro sanitário. O ideal seria o sanitário, porque o sanitário tem a proteção contra o chorume, tem a queima do metano, então ele é menos prejudicial ao ambiente. Mas entre o lixão, porque o lixão fica exposto ao céu aberto. Então, vem roedores, vem muitos animais. Então, é prejudicial à população. Com o crescimento cada vez maior da tecnologia, aparelhos que ontem eram moderníssimos, hoje são obsoletos. Muitos deles têm como destino o lixo. Esse material prejudica altamente o meio ambiente, além de causar danos à saúde das pessoas. A preocupação de vocês é dar uma destinação correta a esse lixo eletrônico? Corretamente. Nós sabemos que o mundo em qual nós vivemos é um mundo muito consumista, onde a cada dia é gerado novos lixos tecnológicos. Ou seja, com a geração de novos, a fabricação de novos equipamentos, há um descarte irregular dos equipamentos antigos. Impressoras, celulares, computadores, gabinetes, monitores. Nossa preocupação, como engenheiros ambientais, é darmos um destino correto a este lixo. Como? Há empresas especializadas que fazem a coleta seletiva deste lixo, dando a ele um tratamento, retirando dela toda a sua matéria-prima. 90% desses materiais são totalmente recicláveis, reaproveitados, como o ouro, o cobre. Eles voltam à sua matéria-prima, podendo ser utilizado em outras áreas de produção. Um dos principais fatores que, a cada dia, matam um pouquinho mais o nosso maior manancial de águas no município, que é o rio Mucuri, é a falta de cuidado das pessoas que jogam lixo às margens dos rios, desmatam as margens do rio e, consequentemente, o troco vem depois de uma resposta dada pela própria natureza. Para evitar que esses problemas se agravem ainda mais, os acadêmicos saíram em busca de todo esse material que eles encontraram na beira do rio e transformaram em verdadeiras obras de arte. Vocês podem ver, todas essas luminárias que se encontram nessa mesa são fabricadas a partir de produtos catados à beira do rio, jogados pela população. Exatamente. Nós trouxemos a ideia de que é o seguinte, não custa nada você se conscientizar e conseguir enxergar que dentro da sua própria casa existem materiais que você não tem necessidade de deixar para a prefeitura em específico coletar. Você pode reutilizar, por exemplo, latinha de cerveja, usamos como luminária, a ideia do Natal que está chegando aí para o pessoal. Então, aí, mas é a questão da conscientização primordial dentro de cada lar, de cada ambiente, que vem das escolas, que os professores passam, tem que ser cotuada também dentro de casa com os pais e, a partir daí, o trabalho vem surgindo efeito com o decorrer do tempo, que também não é de uma hora para outra que nós vamos ter um resultado tão rápido assim. Então, a nossa ideia do trabalho é essa, conscientização primordial dentro do seu lar e nas escolas. São verdadeiras obras de arte, mas vocês pretendem comercializar estruturamente ou apenas uma demonstração de que a obra de arte pode ser feita também das coisas não bonitas? Nós trouxemos também essa ideia de trazer, mostrar que o lixo não é só o lixo. O lixo é uma coisa que a gente pode transformar em qualquer coisa mais bela que a gente quiser. O secretário do Meio Ambiente veio ver de perto o trabalho dos acadêmicos de Engenharia Ambiental e aprovou a realização dos trabalhos. Mais uma iniciativa aqui da coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UNEC, fazendo com que nossos alunos levantem os problemas que a gente tem na região, chamando a atenção para os problemas graves e, com isso, serve também para poder mostrar o futuro mercado de trabalho que eles têm aqui, que é extremamente vasto. E essa é indiscutivelmente a profissão que tem futuro no país hoje, devido a necessidades de profissionais ligados a essa área. Sim, a questão ambiental, como a gente sabe, ela vai estar sempre, infelizmente, ela está aumentando, está piorando muito e nós vamos precisar cada vez mais de profissionais competentes, como a gente tem aqui na UNEC, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, os alunos muito bem informados e vivenciando os problemas das suas cidades aqui, que é o mais importante para nós. Outra grande preocupação dos futuros engenheiros ambientais é a situação dos rios que cortam o município. Só que as pessoas, normalmente, põem um foco maior com o rio Mucuri, esquecendo-se de um fator importantíssimo, que são os afluentes, que também estão morrendo junto com o rio. Uma prova disso é o nosso ribeirão, que eles retrataram em fotos e mostram a situação atual. Fizeram, inclusive, conforme nós podemos ver, uma coleta de lixo à beira do ribeirão. Aqui, eles mostraram que, por exemplo, material jogado dos rios e córregos da região demoram alguns anos para serem decompostos, como é o caso do plástico, que demora até 450 anos para ser absorvido pela natureza. Então, nós temos que cuidar com mais carinho dos nossos rios e córregos. Sim, temos que ter um zelo maior, tanto com o rio Mucuri, como os afluentes, que nem você disse, o pessoal foca mais no Mucuri, mas esquece os afluentes, que devem ter um cuidado maior. O nosso projeto aqui foi esboçar como é que está a situação hoje do Ribeirão das Pedras, que é um dos afluentes. Fizemos um mutirão com algumas pessoas, mas pretendemos fazer uma ampliação disso, conscientizando a comunidade, no caso, Nanuki, para estar indo lá, para estar conservando, preservando, porque somos nós que poluímos e nós que devemos fazer o cuidado. O lixo que recolhemos, nós trouxemos aqui para expor para a população, para vocês que estão assistindo, para o pessoal que vem aqui visitar, para ter noção de um pequeno trecho que a gente fez, de como encontramos. Pretendemos também fazer no rio Mucuri, mas isso também vai ser mais futuramente, mas entra a questão da conscientização, colocar a mão na cabeça e falar assim, eu devo cuidar, é meu, é nosso, nós devemos cuidar. A palavra pode parecer um pouco estranha, eutrofização, nada mais, nada menos, do que longas extensões de golfos, espalhados ao longo do rio Mucuri, depois que foi feito o barramento na usina de Santa Clara. A extensão equivale a dezenas de campos de futebol, e além de tirar o oxigênio da água, também tira a beleza natural do rio. O que se pode fazer para evitar esse tipo de problema? Olha, tem duas medidas, geralmente uma paliativa, que não resolve o problema, que é a retirada das macrófitas de forma mecânica. Essas plantas que são beneficiadas pelo aporte de nutrientes, são retiradas por redes ou arrastos, só que na verdade isso não resolve o problema, porque é como se você estivesse utilizando medicamento para dor de cabeça, só que você não atua na causa, você atua no sintoma, a planta é um sintoma. Então, o interessante é que seja tratada as fontes, que geralmente fornecem um aporte de fósforo e nitrogênio, que causa o desenvolvimento das plantas. Agora, na realidade, essa planta em pequena quantidade é benéfica, não é? Agora, quando é na quantidade absurda que nós estamos vendo, quais consequências ruins para todo o ecossistema? Você tem um desequilíbrio total, né? Porque o metabolismo do sistema, ele muda. O metabolismo natural do rio, ele era aeróbico, era corte de oxigênio, e agora ele funciona de maneira anaeróbica, a ausência de oxigênio. Ou seja, os organismos que tendem agora a habitar esse novo sistema, vão ser os organismos que são resistentes às novas características. Aí cabe à empresa, que produz energia elétrica na região, tomar paternidade para tentar solucionar o problema, que vem se arraçando ao longo dos anos? Olha, na verdade, seria necessário um estudo para saber quem realmente é o culpado, mas eu acredito que, na verdade, é uma interação de fatores. A nossa região é, por tradição, uma região que há muitos anos mantém a cultura da bovina cultura. Aqui, a bovina cultura é altamente aplicada nas fazendas de toda a região. Os acadêmicos também dizem que isso causa danos ambientais, causando impactos ambientais, que podem vir a prejudicar, e muito, o meio ambiente. Quais seriam os principais prejuízos causados pela bovina cultura extensiva? Bom, o principal prejuízo causado pela bovina cultura extensiva, a princípio, é a retirada total da vegetação, porque, para ter o manejo do gado, inicialmente tem que retirar a vegetação. Retirando essa vegetação, o que acontece? O solo fica totalmente desprotegido. E aí, com o solo desprotegido, uma própria gota de água pode vir a compactar o solo. Então, além da compactação do solo, ocorre também a erosão, o listeviamento, que é a retirada dos nutrientes do solo. No caso, também ocorre o assoreamento, o assoreamento dos rios. Além disso, o que acontece? Quando o solo está compactado, ocorre uma menor infiltração de água no solo, e o escoamento superficial é maior. E isso acaba ocasionando com que a água escoe e vá toda embora. E aí, indo embora, ela não vai abastecer os nossos lençóis freáticos. Então, o nível do lençol freático vai diminuir. A princípio, os principais impactos causados pela bovina cultura seria esse. Outro assunto dos mais interessantes, e que está sendo abordado pelos acadêmicos, é a casa ecológica. Uma casa feita com moldes altamente modernos, e que oferece uma proteção maior, e menos riscos à saúde de quem as habita, exatamente devido ao material utilizado nesse tipo de construção, que tem como um dos principais objetivos coletar água da chuva para ser feito aqui os princípios básicos de higiene de uma casa para uma família até de porte médio. Não é mesmo, Gabriel? Temos aí o aproveitamento da energia solar, com a luminosidade, a placa solar para esquentar a água do chuveiro, que pode estar economizando energia elétrica. Temos o telhado verde, que a gente quis representar, gramíneas ou plantas ornamentais, que pode estar filtrando a água da chuva, que a gente pode, pela aerodinâmica da casa, aproveitar essa água da chuva, e vai colocar ele nos reservatórios, vai instalar uma estação elevatória para jogar essa água numa caixa d'água para ser aproveitada. Ela vai ser aproveitada não para o consumo, mas também para dar descarga, para lavar um carro, molhar as plantas, essas coisas assim. Temos também energia eólica, mas não é tão utilizável pelo custo e pelo espaço que ocupa, porque cada hélice, o raio dela é uns 60 metros, 30 metros só uma hélice. Aí temos também o telhado, a utilização das telhas de vidro, no caso para a luminosidade, para economizar energia elétrica também. Temos a fossa, a fossa-filtro, que ela funciona para o esgoto ser tratado, já cair no caso da zona rural, já cair no lençol freático, já tratado sem matéria orgânica. E aí temos também o sistema de separação, já também urbano, para já cair na estação de tratamento de esgoto, sem tanto problema e sem tanto custo para a estação de esgoto.